Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu completei 5 inscritos hoje no mês, agora estavam 4 inscritos Eu sei que muita gente que assistiu os vídeos não se inscreve no canal, mas se você está assistindo esse vídeo se inscreve no canal E por especial de 5 inscritos a gente vai... que pode jogar esse jogo aqui que é o Block Crash Party Aqui é a minha vlog Eu tenho poucas casas porque minhas outras casas estão no meu outro celular A Anissa, sei lá, é da minha pôneia, viu? Eu não estou aqui com susto, eu não sei o que eu só tenho um vídeo, eu acho Bora construir essa casa, né? Então agora eu tenho que construir um creeper enorme Um creeper aqui, uma cara de creeper aqui nesse Minecraft Essa copia, né? Que é o Block Crash TV Eu gostava muito quando eu era o menor Antes de completar essa grande idade Esse jogo aqui eu gostava muito Que eu gostei um monte de garfinha Garfinha aqui Eu tinha um monte de morador aqui Aqui eu tenho um churrito morador Aqui ó Dos moradores Eu só tenho... Eu só tenho... Eu tenho... Eu tenho... Aldaberto... Rodão... Miguel... Só isso É porque eu tenho um... Eu chamei um personagem chamado Miguel aqui Eu sou Miguel, tá, galera? Quando eu tinha quatro inscritos, meu nome do canal era Miguel Dinossauro, que eu lembro Eu gravava vídeo com dinossauro, aí era Miguel Dinossauro Aí é o que pra mim ficou lindo, meu nome do canal, que eu acho que ele era mais inscritos Mas... Olha o meu morador, galera A... 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 Completamos a nossa casinha pequena, né? Básica E isso aqui é só eu mostrando as duas notas por aqui E para completar, bora costurar nossa cabeça de clipe. Eu não estou te obrigando, galera, mas eu recomendo vocês baixarem esse jogo. Você vai se divertir muito quando baixar ele, porque ele é um jogo gratuito para Android. Eu não sei se tem para de fone, mas eu acho que para Android, eu acho que tem. Tem para Android também. Eu não sei se tem para de fone. E é um joguinho grátis, muito divertido. Você pode criar casas. Criar casas não, criar sua própria vila. E pode vir moradores, querendo morar nela. Aí você constrói casas para os moradores. Aqui, ó. Meu Minecraft deu erro do APK, galera. Meu Minecraft APK, noites, ele... O Google achou um... Um app aí que está sem segurança. E eu estou tentando baixar o Minecraft por outros apps. Sem o seu APK. Galera, eu tenho que terminar esse clima e o especial acaba. Desculpa, galera, que tem muito barulho, porque tem gente mexendo com sacolas. Aqui, ó. Agora... Ops... Bora... Bora... Completa, é. Aqui na scribe... A única coisa que falta aqui é a parte de cima e a cima da cabeça, galera. Já falta isso para a parte de cima da cabeça para nós completar o nosso clipe dos 5 especiales. 5 inscritos aqui, que hoje nós completou 5 inscritos. E o nome do inscritos é Miguel God Game. E... Eu recomendo... Ele também tem um canal, tá? Que eu... Eu também sou... Eu também gravo vídeo lá. Mas eu... Quis dar uma ajuda para mim mesmo. Mas, galera, esse foi o especial de 5 inscritos. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou!